Como montar um negócio do absoluto zero? Bom, meu nome é Eduardo Costa, eu sou contador e hoje eu venho te explicar como que você vai fazer para montar o seu negócio, montar a sua empresa do absoluto zero, se você está pensando em empreender e não sabe por onde começar, esse vídeo aqui caiu como uma luva para você e eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, ok? Então assiste até o final que é muito importante e pessoal, vai dando aquele like aqui no nosso vídeo, dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão e ajude a compartilhar essa informação com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, ok? Então vamos lá, de forma resumida, de forma bem prática, como montar o seu negócio do absoluto zero, tá? Você ainda começou a pensar no seu negócio, não sabe o que tem que fazer, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é montar o seu plano de negócios, tá? Montar o seu planejamento, que é o mapa que vai te guiar desde o momento de abertura da sua empresa, desde muito antes, desde o momento de captação de dinheiro, de orçamentos, de montar o seu negócio e também no desenvolvimento do seu negócio, você vai estabelecer dentro do seu plano de negócio as suas metas de curto, médio, longo prazo. Então quem planeja chega mais longe. Então se você quer começar um negócio, a minha primeira recomendação para você é que você seja organizado e que você faça o seu planejamento, o seu plano de negócio, tá? Agora o que você vai colocar dentro desse plano de negócio, pessoal? Antes de montar a empresa você vai ter que definir muitas e muitas coisas, tá? Como por exemplo, qual que é o melhor nome para a sua empresa? Qual que é a sua marca? Como que vai se chamar a sua empresa? Você tem que escolher um nome que seja, um nome que vá fazer um impacto aí na sociedade, um nome que os seus clientes vão se lembrar da sua empresa pela sua marca. Então escolha um nome forte que vá representar a sua empresa aí no dia a dia dos seus clientes, ok? Outra coisa que você tem que ver, o seu modelo de negócio vai ser o quê? Vai ser físico, vai ser online, você vai vender exclusivamente em uma loja de rua ou você vai ter um negócio aí que vai vender como e-commerce, uma prestação de serviço online. Defina qual será o tipo de negócio que você vai exercer. Falando nisso também, qual vai ser a atividade econômica que você vai desenvolver. Você vai ser uma loja de roupa, você vai ser uma empresa de prestação de serviço, de engenharia, de consultoria. O que vai ser o seu negócio? Você vai vender o quê? Você vai vender produto, vai vender serviço? Defina isso também no planejamento do seu plano de negócio. E para a gente não ficar tão longo esse vídeo, defina qual é o capital necessário, qual o investimento, o capital social que você vai precisar, não só para abrir a sua empresa, mas também para que ela tenha um fôlego de sobreviver ali, pelo menos nos seis primeiros meses, um ano. É interessante você pensar em ter um caixa que te resguarde ali com possíveis problemas de falta de dinheiro, falta de fluxo de caixa, queda nas vendas, então pense nisso. Então você montou o seu plano de negócio, agora você vai partir para a ação, meu amigo. E a ação começa com a abertura do seu CNPJ, porque uma empresa sem CNPJ não pode funcionar. Então você vai ter que abrir o seu CNPJ, vai procurar uma empresa de contabilidade que vai te ajudar a abrir o seu CNPJ e hoje é possível abrir um CNPJ totalmente pela internet, de forma online, você não precisa nem sair de casa. Então fica essa dica aí. Abrindo o seu CNPJ, aí você vai começar também a pensar em como que vai ser o seu planejamento tributário. Seu planejamento tributário é muito importante, pessoal, porque muita gente pensa que abrir uma empresa é só simplesmente vender e está tudo bem, não é por aí. Se você não for enquadrado na tributação adequada, o seu lucro vai todo ficar com o governo, porque o tributo no Brasil, os impostos no Brasil são extremamente elevados. Então pense antes na tributação, fale com o seu contador que vai te orientar a escolher sempre a melhor tributação. E uma dica para você, independente do segmento que você vai estar começando, se você está começando ali com a expectativa de um faturamento que não seja um faturamento tão alto, você pode começar com um simples nacional, que é a tributação que começa mais barato ali. Para quem é de comércio, você vai começar pagando apenas 4%, para quem é de indústria, começa pagando 4,5% e quem é de serviço em geral, começa pagando apenas 6%, ok? Pessoal, foram algumas dicas aqui para você que vai começar o seu negócio, tá? Falando sobre plano de negócio, sobre abertura do CNPJ, sobre tributação. E uma outra dica que eu vou te dar aqui, uma dica assim que vai, com certeza, ajudar muito o seu negócio, é você já começar pensando em uma estratégia de marketing, tá? E eu venho falar aqui de marketing digital, você já pense já em como vai divulgar o seu negócio, nas redes sociais, no Google, até no YouTube, como eu estou fazendo aqui, divulgando o meu negócio, tá? Então comece pensando em uma estratégia para que você divulgue o seu negócio na internet, porque a sua empresa, ela só pode estar em dois lugares hoje, tá? Ou está na internet ou ela não estará em lugar nenhum, então pense nisso. Agora é isso, meu amigo, se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que o nosso equipe vai estar respondendo. E se você quer ajuda para abrir o seu CNPJ, te ajudar a escolher a melhor tributação para você pagar menos impostos e te ajudar com a tua contabilidade, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá a nossa equipe pelo WhatsApp, dentro do nosso site, ou clica no botão do WhatsApp, nós vamos te ajudar de qualquer lugar do Brasil e você vai em poucos dias ter o seu CNPJ aberto e pronto aí para funcionar, ok? Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos sempre em primeira mão e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!